olá exclusivas exclusivas lindos exclusivos né tô aqui pra mostrar pra vocês a natura tá tá aqui a notinha não posso mostrar muito é meu endereço aqui vai vocês vem aqui na minha casa não dá né então vamos ver aqui gente muita coisa lhe dá uma mostradinha de moda no live shopping que vai ter hoje falta muita coisa que ainda a gente ainda tá se organizando mas vai ter muita coisa boa eu quero queimar o estoque gente é queimar o estoque eu tô ficando doida é isso aí vamos fazer essa live shopping vai ser minha primeira live shopping tô muito animada tô muito animada mesmo aqui eu vou mostrar pra vocês rapidamente que são coisas produtos que já pediram e alguns que eu também vou colocar na live tá tem coisas que não vai dar tempo de fazer lacinho não sei o que mas tem muitos que eu já fiz com muito carinho tá isso aqui já é encomenda leite de algodão gente eu amo demais mas eu não uso leite de algodão quando não tem o erva doce que tá ali eu uso leite de algodão mas eu tenho muitas clientes que gostam do leite de algodão que é em creme esses aqui estão todos vendidos não tem eu só tenho pra lá e eu só tenho o o erva doce aqui que eu também vou botar na live que eu não sou boba né já pedi um monte que vocês amam isso aqui que é o creme depilatório que eu uso também e amo em tudo aí ó que agora vocês sabem que Natura é bom tá tudo junto né gente tá uma bagunça mas tá tudo se encaixando a gente vai dando nosso jeito vai estudando e não se esqueça que Lícia Maróis agora é CBT que que é isso Lícia consultora de beleza treinadora a partir de dois mil e vinte e quatro muita novidade por aí tá eu espero vocês quero treinar vocês para vocês venderem ó muito e ter sua independência financeira não precisar de ninguém aqui a revista vinte da Avon olha que linda com os produtos da Disney quem não viu lá no Instagram eu tô com o Mickey tô com foto do Mickey lá aqui também entrega que é um corretivo da Una é um corretivo da Una ó maravilhoso também aqui eu não pude deixar de comprar porque eu amo demais gente é a máscara eu uso Ricardo usa nossos cabelos ficam maravilhosos hoje ele não tá gente que não deu tempo é muita correria mas é isso aqui produto mamãe bebê um é pedido outro é pronto entrega hidratante e sabonete em espuma uma delícia gente para o seu bebê esse aqui não é aquele verdinho não esse aqui é aquele que a calma de lavanda uma delícia vou botando aqui em cima aqui é bolsinhas né que tem que tem que ter esse aqui aqui é de um kit que eu acho que ele tá aqui isso homem dom tá para entrega também só entregar aqui só entrega também dois urbi para entrega e tem um que eu trouxe a pronta entrega para já colocar nessa Live aí para vocês e o caiaque oceano também maravilhoso entrega essa cliente aqui só usa esse gel 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 creme 60 para o rosto a importância gente a nossa pele só fica viçosa com protetor solar e cuidar da pele gente nós temos que cuidar aqui também é outro outro kit manga rosa e água de coco é aquele que a gente coloca no congelador e depois a nossa pele fica fresquinha no verão então é esse aqui gente que todo mundo tá adorando manga rosa e água de coco sabonetes variados que o povo pessoal ama adora sabonetes variados encomenda também e lia secreto maravilhoso ele é um floral intenso esse aqui eu pedi a pronta entrega porque vendo bastante essencial exclusivo feminino até de cabeça para baixo vendo bastante se quer pronta entrega vou colocar na Live também gente vai estar por 149 90 vocês não tem noção do que que é isso a luna confiante também só para entregar é o hidratante está só para entregar a esse aqui faz parte ó esse aqui faz parte é o gel 2 em 1 para barbear sim esse aqui é para uma cliente meu deus ela tá desesperada esperando isso aqui que ela ela ama praia e ela disse licia isso aqui é a coisa mais maravilhosa do mundo então ela usa toda vez na praia no cabelo né claro aqui é o sabonete líquido íntimo quase acabando gente fica até o final manga rosa e água de coco que é junto com aquele kit que é geladinho para botar na geladeira aqui algumas embalagens a nova revista a nova revista 20 aqui é a nova casa estilo também 20 e por último e não muito importante bem rapidamente quem não tem meu instagram arroba alicia morais oficial é o meu instagram arroba alicia morais oficial é o meu instagram sonhar para transformar se você tem um sonho você vai transformar depende da sua capacidade depende do seu pensamento depende da onde você quer chegar depende de você esquece o que os outros falam tá vamos sonhar e vamos chegar lá beijo te espero na minha live shopping hoje à tarde tá eu Obrigado.